Porque isso aqui é mastruz com leite Fui um forró pra cá do Caicó Ninguém botou no forró bodó Eu fui um forró pra cá do Caicó Ninguém botou no forró bodó 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 Seu Malaquias e Maria Benta Quase me mata com seu feba na pimenta Zé Caxanga era o tocador e só tocava Ninguém botou no forró bodó 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 Ninguém botou no forró Ninguém botou no forró bodó Ninguém botou no forró Ninguém botou no forró E o tocador mandou mandar, na ponta do pé dançar Eu já dancei frevinho, olinda em Salvador, foi a roxé Dancei forró na Paraíba, em Belém, foi merenguer De todo jeito é gostoso dançar na ponta do pé É bom demais E o tocador mandou, mandou E o tocador mandou mandar, na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé dançar Eu já dancei com o unheiro, dancei com o bicho de pé Já dancei com o calo seco, eu já dancei com o chulé De todo jeito é gostoso dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé dançar Eu já dancei de todo jeito, já dancei de macharré Já dancei com mulher macho, já dancei com mulher mulher De todo jeito é gostoso dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar E pra acabar a cantoria eu que sou o tocador Vou dizer uma verdade pro Matudo e pro Doutor De todo jeito é gostoso dançar Com o meu amor E o tocador mandou, mandou Dançar na volta do pé dançando E o tocador mandou, mandou Dançar na volta do pé dançando